Olá gente, aqui estou eu de novo e hoje trago-vos um vídeo que é a primeira vez que eu vou fazer aqui que vai ser para vos mostrar todos os produtos acabados que eu usei durante o ano de 2020 de cabelo, rosto e corpo eu não vou incluir os de maquilhagem porque isso eu faço sempre no vídeo à parte já há alguns anos e vamos então começar porque senão vai ficar um vídeo enorme eu guardei todo o meu lixo do ano de 2020 e espero que vocês gostem deste tipo de vídeo e se gostarem eu que o ano faço outra vez, confesso que para mim foi muito satisfatório no final do ano ver a quantidade de tralha que eu usei e então vamos lá então gente, isto vai ser umas posições assim um bocado estranhas e a luz aqui também não está das melhores embora eu tenha ali as softboxes, mas não está das melhores e eu vou começar por vos mostrar assim as coisinhas random que basicamente são as toalhitas, as pastas de dentes, as cenas de banho, tipo bath bombs e assim então vamos começar pelas toalhitas, fiquei assustada quando as contei aqui estão 16 embalagens da Zoggy's Natural Care aqui ao lado estão 4 da Zoggy's Pure ali está umas da My Baby Wipes que eu não gosto e não vou voltar a comprar aqui estão 2 Wet Ones Be Fresh desinfetantes diz que mata 99% das bactérias e estas estão tipo toalhitas hand and body, mas eu usei-as também para limpar e assim para desinfetar depois aqui ao lado tenho 2 caixas de cotonetes, uma da Notmeg e esta aqui ainda veio de Portugal, de uma marca qualquer que é a Gigastar aqui ao lado tenho as embalagens de algodões tenho 2 de 200, uma da Cotton Soft e outra do Morrison's e aqui tenho os ovais que é os que eu uso para desmaquilhar tenho uma do Morrison's e 2 da Cotton Soft depois aqui ao lado tenho as Gillettes e as pastas de dentes e as Gillettes eu tenho mais, só que eu acabei por deitá-las fora, mas whatever tenho aqui uma embalagem da Wilkinson Sword, que é as 4 for Women, gostei e estas aqui da Bixolei, que foram das primeiras Gillettes que eu comprei quando eu vim para cá o que já fez fez dia 19 de Janeiro de 2021, 4 anos que eu me mudei para aqui portanto estão a ver o quanto eu usava Gillettes, agora uso bem mais porque tenho preguiça de ligar a cera, só para fazer a depilação a mim própria depois tenho aqui uma pasta de dentes que é a Activated Charcoal da Janina duas Paradontax Extra Fresh e uma Perfect White Black da Beverly Hills Formula depois aqui nesta secção tenho os produtos de banho e vocês estão a ver aqui a minha perna então tenho uma Bath Slab da Miss Patisserie, que é de Peonia e Pera, gostei muito tenho este Beach Bound, como é que eles chamam isto? whatever, é uma espécie de uma Bath Bomb, que é da Ashcent e depois tenho três produtos da Bubble Tea, tenho o Angel Dust Foaming Bath Powder isto era uma Bath Bomb da Bubble Tea em colaboração com o Look Fantastic aliás, um Bath Fizer e é de Fun Fat Tea and Sprinkles e aqui era também da Bubble Tea em colaboração com o Look Fantastic e era o Salted Caramel Bath Fizz, trazia três pequeninos depois, aqui ao lado, nesta secção mais pequenina tenho os sabonetes, basicamente isto era um sabonete da Yves Rocher um sabonete da marca The Soap Story que eu não gostei muito e aqui tenho cinco da Beauty Blender, destes sólidos, mas pequeninos isto era a versão normal e estes três aqui vieram em kits de Natal agora vamos para cabelo então, de cabelo vou começar pelos shampoos secos que têm bastantes tenho aqui seis da Colab este é o Active este aqui é o Original o Candy, o Tropical, o Fresh e o Fruity depois tenho aqui o Take to Dry Shampoo da Kardashian Beauty o Dry Shampoo Original da Lee Stafford e o Cocolicious Coconut Dry Shampoo da Phil Smith em seguida, shampoos aqui têm os shampoos, digamos, unitários dos quais eu não tinha condicionador tenho aqui um da Martiderm que é o shampoo que eu uso para a alopsia é o Antidade Antiqueda tenho este Hexafone Frequência Shampoo do uso diário o Refreshing Green Apple and Tea Tree da Gama Extracts da Superdrug o Dercos Energizante da Vichy o Perfect For Platinum da Pureology o Sap Moss da Aveda e o Antipoluição da Chlorane se calhar vamos fazer já os sprays Livins não faz muito sentido mas estão aqui ao lado vamos já fazer então, sprays Livin tenho quatro tenho aqui o Citrus Caipiríssima da Divinity o Gliss Hair Repair Satin Curls da Schwarzkopf o Hairdresser Invisible Oil da Bumble & Bumble e o Cocosheia Spray da Agium aqui nesta secção temos os condicionadores que não tinham shampoo, digamos assim temos o condicionador de Grapefruit da Human Plus Kind o Color Expert Color Sealer Conditioner da Schwarzkopf o Beach Matte da Ossie o Superfood Shine Conditioner da Evolve este aqui é o Deep Nourishing Mask da Gama Invico com Goji Berry o Restore Mask Treatment da Living Proof depois temos quatro destes foils da Husk o Superfood Healthy Hair Deep Conditioner o Monoi Coconut Oil Nourishing Deep Conditioner o Argan Oil from Morocco Repairing Deep Conditioner e o Rose Oil & Peach Color Protection Deep Conditioner e por fim o Coconut Oil Deep Conditioning Protein Pack da Palmers e para terminar cabelo temos aqui nesta secção os duas de shampoo e condicionador e um produto finalizador então aqui tenho o Nanogen Thickening Hair Treatment for Women shampoo e condicionador o Peppermint Shampoo e o Cilantro Hair Conditioner da Malin & Goats o shampoo e o condicionador da Gama Aura Botânica de Kerastase o Vitamin Mineral Shampoo e o Vitamin Mineral Conditioner da 417 Dead Sea Collection o shampoo e o condicionador da Gama de Cherry Almond de Aveda e um óleo para pontas da Moroccan Oil que é o normal deles de produtos para cabelo foram 42 durante o ano de 2020 agora vamos fazer rosto então gente aqui está uma visão geral dos produtos de rosto e vou começar ali pela fila de cima que é onde estão as máscaras então ali tenho uma máscara de lábios que eu nem sei bem de que marca é aqui tenho uma Good Night PM Sheet Mask da Meg uma Rose Gold Dust Sheet Mask da Vita Masks isto é um foil de uma Velvet Repair Mask da Gama Nutrifocus de Douglas a Tomatox de Tony Moly também um foil aqui tenho a 5 Minute Miracle Mask da Beauty Kitchen Progressive Anti-Age máscara revitalizante da Carita a Peeling Mask da E-Cooking a Resurfacing Mask da Tata Harper a Calendula and Aloe Soothing Hydration Mask da Kiehl's aqui tenho duas Deep Cleansing Mask da Omrovixa e uma Ultramur Mud Mask também da Omrovixa vamos aqui para a secção de desmaquilhantes digamos assim tenho um Gentle By Face Eye Makeup Remover da Avon da Gama Nutrifects um foil do desmaquilhante da Talica aqui tenho a Foaming Micellar Cleansing Water da Santuari Spa a Micellar Cleansing Water da Gama Organic Aloe Vera da Doctor Organic estas duas embora tenham a embalagem diferente são a Água Micellar Desmaquilhante da Caudalie aqui tenho a Micellar Water da Marcel a Solution Micellar Anti-Age da Filorga a Charcoal Cleansing Micellar Water da Biore depois tenho a Sebium H2O da Bioderma e esta aqui é a Pure Arctic Micellar Water da Lumen em seguida vamos aos cleansers então de cleansers tenho o Avon Planet Spa Revitalizing Retreat with Chinese Ginseng Cream Cleanser tenho a dizer-vos que gostei muito o Regenerating Cleanser da Tata Harper este é o Advanced Night Micro Cleansing Foam da Estée Lauder o Purifying Foaming Gel da Gama EFACLAR da La Roche-Posay para pele oleosa e sensível o Myrtacin da Gama Keras NIL da Ducre isto pode ser usado no corpo e no rosto eu usei apenas no rosto já que é papel oleosa o Desmaquilante Integral Pés Sensíveis 3G1 da Gama Pure T e Tormal da Vichy o Moringa Light Cleansing Gel da Emma Hardy o Morning Clear Purifying Facial Wash da Amy depois tenho um foil do gel de limpeza da Gama Vino Pure da Caudalie que é papel oleosa o Soy Face Cleanser da Fresh e o Goat Milk Moisturizing Cleanser da Kate Summerville em seguida aqui tenho uns umas Pore Stripe da May Beauty que são aquelas tiras para retirar os pontos negros tenho aqui o Step 1 do kit de microdermobrasão da Mary Cake basicamente é um esfoliante este é o Modern Friction da Origins da Gama de Mushroom acho eu e aqui é o nossa o Australian Pink Clay Flash Perfecting Exfoliating Treatment da Sand and Sky e foi tudo que eu usei de esfoliantes depois aqui tenho os tonicos tenho este Rose Toner da Gama Photofocus da Wet n Wild tenho o Rose Water da Gama Natural Radiance da Avon o Neuroly Toning Water da Blossom Cosmetics o Workout Glow Hyaluronic Vitamin Tonic da Pretty Athletic o Hydrating Mist Toner da Trilogy e o Skin Perfecting 2% BHA Liquid da Paula's Choice e aqui ao lado tenho a única essência de rosto que acabei este ano que foi a doce da Sucu que é a Moisture Hydrolution que deixem-me dizer que vale tudo aquilo que gostou depois aqui nesta secção temos produtos de olhos tenho aqui 3 serums digamos assim este é o Retinol Youth Renewal Eye Serum da Murat como vocês sabem é o meu favorito depois tenho este aqui que é da Elizabeth Arden e isto eram umas cápsulas as Advanced Ceramide Capsule Dale Youth Restoring Eye Serum e este aqui era da Evolve e era o Hyaluronic Eye Complex depois tenho o Illuminating Eye Cream da gama de Neroli da Super Facialist by Una Brennan e o Eye Gel da gama Solutions Truly Radiant da Avon depois tenho aqui Eye Patches tenho estes da Skin Iceland que são exatamente iguais que são os Hydro Cool Firming Eye Gels tenho os da Beauty Pro que são os Eye Therapy Under Eye Masks with Collagen and Green Tea e os da Patchology que são os Flash Patch Rejuvenating Eye Gels depois se calhar vamos fazer serums então aqui nesta área temos serums e depois já começa os cremos aqui tenho um Extra Firming Fito Serum e um Extra Firming Eye Cream da Claha isto é um Hydro Therapy Boost Serum da Erno Laszlo aqui tenho dois estou nojento gente espero que vocês irem na câmara não consigam ver dois serums de frambuesa da Dr. Renault aqui tenho amostras do Genifique da Lancome e isto aqui também é Genifique depois isto é uma cápsula de um sérum da Darfum o Ideal Resource aqui tenho o óleo luxurioso da gama Age Perfect da L'Oreal duas deste Super Seed Facial Oil da Votari duas do Good Jeans da Sunday Riley e esta Texture Reform da Shani Darden e depois aqui nesta zona temos os cremes de rosto eu não vou entrar em muito detalhe nos folos porque senão não saímos daqui aqui temos creme de dia e creme de noite de gama serum vegetal 3 rugas e firmeza aqui é creme de noite da gama serum vegetal intervenção corretora creme de dia da gama lifting bio todos da Yves Rocher creme de dia e creme de noite da gama serum vegetal rugas rugas e radiancia aqui temos foils da gama sebo específico e sebo vegetal também da Yves Rocher que é a gama de pele oleosa creme de dia da gama inositol vegetal cremes de dia e cremes de noite de diferentes gamas da rich cream isto é um flash hydro boost da REN creme de dia e de dia e noite da gama hidra vegetal da Yves Rocher cremes de dia da gama anti age global e creme de dia barra noite da gama nutritivo vegetal todos como eu disse da Yves Rocher à exceção deste da REN que eu até acho que usei como serum e depois aqui temos o Moisturizing Sorbet da Caudalie o Aquasource Night Spa da Bioderm isto aqui é o DNA Age da Nivea creme de dia com SPF de 15 depois aqui tenho dois da Bioderma o Sebium Pore Refiner e o Sebium EKN dois da Christian Lay da gama de Skin on on o de rosa mosqueta e o daba de caracol aqui tenho o Biore UV Aquaridge Water Essence Water Base que é um protátua solar de 50 e aqui tenho um multi protecting hydrating mist basicamente é uma água termal com proteção solar da Skin Active da Garnier e são todos os produtos de rosto então gente eu tive a contar tenho 58 full sizes ou travel sizes e tenho 81 foil packs e uma das minhas grandes missões é um dia acabar com todos os foil packs de skin care que eu tenho porque eu realmente nunca os uso a não ser que me abrigue então agora vamos para a última parte que será corpo então gente aqui nesta área estão todos os géis de banho que terminei este aqui tecnicamente não é um gel de banho é um bath milk da Avon da Gama Planet Spa e é o Relaxing Provence Spa gostei muito tenho aqui um gel de banho da Oriflum da Gama Nature é o Grapes and Echinacea depois tenho aqui dois da Green People são os Quinoa e Calendula Shower Gel dois da Caudalie o Té de Vinho e o Flor de Vinho um da Cloran que é o Bon Humor whatever um da Yves Rocher da Gama dos Prazeres Natureza de Amora um da Lemon Botanique que é o Natural Digital Detox Program um da como é que isto se chama Green Frog Botanicals é o Relaxing Geranio and Peppermint e estes dois aqui que diz que eram bath and shower gel de uma marca qualquer de um hotel da Just For You depois aqui nesta zona estou a tentar arranjar a minha posição isto não é muito fácil de gravar assim nesta zona temos todos os esfoliantes e produtos solares então aqui tenho um esfoliante de Cranberry Droid da The Body Shop dois de Coconuts ou de Coco também da The Body Shop um da Kruger que é o Strawberries Filled Forever Strawberries and Cream um da The South Parlor que é o Rose and She Butter Cow e um Radiance Body Scrub da Urban Veda e foram todos os esfoliantes que acabei durante o ano de 2020 depois de produtos solares tenho estes dois protetores solares da Havaian Tropic o Silk Hydration Airsoft Airsoft de 30 SPF e o Island Sport também de 30 e depois da After Sun temos este aqui também da Havaian Tropic é o After Sun Body Butter e este aqui da Pio Care que é o Aloe After Sun em seguida as loções corporais aliás antes de entrarmos nas loções corporais tenho aqui um gelo de limpeza íntimo da Havaian Tropic da Gama Simple e Delicate este é o Calming e tenho dois sabonetes de mãos um da Havaian Naturals que é o Moisturizing Cucumber and Melon e o Havaian Care Family Gentle Hand Wash depois agora sim os cremes hidratantes de corpo que vocês não vão conseguir ver todos no mesmo screenshot porque ainda são bastantes tenho aqui dois antisolíticos da Havon da gama A New Clinical este é o Laser Shape Cellulite Treatment e o Body Contouring Treatment dois em um hidratante redutor da gama Spa Vestal Botânica Tradicional Chinesa da Yves Rocher um Body Lift Glow da gama Perfect Body da Oriflam depois aqui então temos o resto temos um creme tratamento redutor especial barriga da gama Minusur Café Vert da Yves Rocher uma Body Butter Duo esta era a de Sweet Pea da The Body Shop depois aqui temos uma Blissful Body Lotion da Couchid ou horrenda só por sinal uma loção corporal do perfume Aqua de Joia dois produtos da Fergal este é o Body Lift e este é o Push Up Botox um Body Gel reafirmante da Aromatherapy Associates um Body Soufflé da Human Plus Kind uma Body Butter da Santuari Spa que é a Luxury's Body Butter e o Firming Body Cream da gama Spa of the World Etopian Green Coffee da The Body Shop aqui temos uma loção corporal da gama Shampoo da Aveda uma Purifying Body Lotion de Neem Plus Botanicals da Urban Veda a Smooth and Firm Body Butter da Espa ou Espa o Peace Be Still Calming Skin Balm da Temple Spa o Dead Sea Water Mineral Body Lotion da Ahava Lipidioso Nutritivo da Vichy e duas Seabuck Thorn Body Lotion da Welleda depois vou mostrar-vos já os hidratantes de mãos que estão aqui ao lado e que são então estes aqui tenho este creme de mãos de Manga e Coco da Lomaz que é muito velho um Nivea Anti-Age Q10 Plus este está ao contrário um creme de mãos da L'Occitane de Cherry Blossom e este é um creme de mãos da H&M de um Kid Cocker e depois tem dois hand sanitizers este aqui da Mercy Handy que é o Into the Wild e o Strawberry Laces da Carex ainda de hidratantes vou mover-vos agora para o lado e mostrar-vos os olhos então aqui tenho um Relaxing Bath and Body Oil da Sun Spa de Lavanda isto é um Deluxe Dry Body Oil Mist de Mandarin que não se cheirava a tudo menos a Mandarin isto é um Wet Moisture Miracle da Sanctuary Spa de Lemon Grass e qualquer coisa isto do writing está aceitudo o óleo divino da Caudalie isto é o óleo corporal do jasmin da Herbivore Body Oil da Pollenjo o Detoxifying Body Oil da Aspa o óleo prodigioso da Nix da Nux desculpem estes dois aqui são a versão normal isto é a versão rica e isto é a versão floral e depois tenho esta Palm Bar que basicamente é uma barra de nossa como é que se diz manteiga de cheia pura tipo um sabonete que é para hidratar o corpo em seguida temos os desodorizantes tenho então dois Dove da gama Go Fresh o de Pera e Aloe Vera e o de Apple and White Tea tenho três da Shore da gama Maximum Protection dois Antibacterial Odor Protection e um Sport Strand um da Mitchum que é o 48 Hour Protection Pure Fresh este mini aqui da Nivea da gama Pearl and Beauty e esta miniatura do Eucalyptus deodorant da Malin and Goats e por fim na gama de corpo temos então os cremes de peixe tem aqui este Food Care Cream da CCS este Cooling Food Gel da Boots e este aqui há um stick hidratante para pés da marca Oko que é o Natural Foot Balm Stick e então gente ignorem a bagunça aqui à volta mas aqui estão 76 produtos de corpo no total o que foi bastante bastante mesmo e estou muito orgulhosa principalmente dos cremes de mãos porque eu sou muito má a usar cremes de mãos muito mesmo e dos cremes de peixe também então gente gostaram? viram bem a quantidade de tralha que eu usei eu tenho aqui a conta acho eu então de produtos de rosto corpo e cabelo eu usei um total de 1204 euros e 40 tantos portei-me muito muito bem e espero este ano portar-me ainda melhor e comprar muito muito menos porque realmente eu quero ser menos consumista também porque as circunstâncias da minha vida mudaram e eu tenho outras prioridades hoje em dia portanto eu quero ser menos consumista e espero que tenham gostado do vídeo que se tenham divertido a ver e digam-me aí abaixo se gostariam de ver este vídeo no próximo ano porque para mim foi muito muito satisfatório espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever comentar partilhar deixar o vosso like e vemos-nos no próximo tchau 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 tchau